Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Rucinha, que é Estudo Português e está comemorando esse ano novo que chegou já já, 2023, aqui com vocês, meus queridos brasileiros. E é claro, essa época de início de janeiro, de final de dezembro, quando você não entende que horas são, que dia é, onde a gente está, qual é o significado da existência. Todas essas perguntas estão no ar, perguntas que não querem calar, como os brasileiros dizem. E nesses dias estamos assistindo o YouTube, alguns vídeos, alguns com a TV, alguns filmes e séries para você divertir dias de preguiça que a gente merece, porque trabalhamos o ano inteiro. E agora, eu despedi a animada de 2022, que eu estou de verdade, tenho medo de assistir, porque 2021, eu já chorei, eu lembro, ano passado. Esse ano que passou, 2022, pelo amor de Deus, por favor, nunca mais. Mas, eu não sei, eu estava pensando, será que eu vou gravar, não vou gravar, não quero chorar como uma cabala, de novo, aqui para todos vocês. Mas, eu acho que eu gosto dessa nossa intimidade, essa nossa proximidade, desculpa. Por isso, bora assistir agora juntos, por isso, bora assistir agora juntos, eu vou me mostrar agora com vocês como eu sou, né? Talvez, vai ser pausas para chorar, porque esse ano que passou, ele foi uma, uma, uma bobagem. E, vamos ver, vamos ver o que um talento brasileiro decidiu deixar no ar, deixar nas memórias das gerações futuras sobre o ano que passou. Bora assistir, você está pronto, você já deixou o like para esse vídeo, você já deixou o comentário, você já se inscreveu no canal, eu acho que é sim, né? Por isso, querida, respeitei o animado de 2022. Eu não aguento mais esse ano, eu não aguento mais esse ano, eu não aguento mais esse ano. E essa música, na todos os vídeos sobre 2022, esse foi o, pra, pra votar? Ai, Oscar foi uma palhaçada, ano passado. Ah, é importante pra dizer, nossa, eu já pausei, porque aqui tem muita referência, e muita referência que eu não entendo, muita referência que vai entender sobre os brasileiros. Eu sei que, por exemplo, esse ator, esse ser, e todo mundo odeia o Cris, para vocês no Brasil, aqui é uma bomba. Na Rússia ninguém tá ligado, eu nem conheci antes de chegar. Por isso, bora voltar uns cinco secundinhos. E, só pra explicar pra vocês, agora eu tô explicando isso para os meus amigos da Rússia, porque eles são fora. Box, não lembro nada do Box. Anitta, é claro que ganhou o primeiro lugar no Spotify, foi muito famosíssimo. Isso é, como que chama ele? Vecna! Nossa, quase esqueci. Parece que foi muito tempo atrás. Oh, sim, algum cara esquecido. Sempre alguém quer destruir antes. Surtamos. Ai, Van Gogh. Nossa, tem mais referências, né? Eu não pego. Peguei. Acorda pedrinho para todo mundo. A Roberta e a Carlos eu já até aprendi, que nem é, mas não entendi o que é Cris e o que é com ele. Algum evento como o presidente anterior. E agora, quando já passou o 2022, eu não tenho vergonha nenhuma para dizer que eu não estou ligada. Eu não mando nada sobre isso. Que viagem é essa, véi? Alguém me deu e me explicar nos comentários. Ah, isso é... Inteligência Alimentada Podcast? Que eu participei ano passado, aliás, também. Meme do Bill Deixou o famoso mostil Será que vai recorrer? Deixou o famoso mostil Eu não sei o significado da palavra jambrolhou, então já tem mais uma coisa que eu não entendi Johnny Depp tinha problemas pra caramba, né? Algo sobre Lula de Pedreira foi muito Minugia foi maravilhoso, acabou o pokémon, anel foi ruim, casa do dragão mais ou menos Ai caramba, nossa senhora, minha primeira Copa no Brasil Esse vídeo me finalmente ajudou pra rever o ano passado ao menos, nossa senhora Minha primeira Copa no Brasil foi maravilhosa e eu fiquei com muita choque e inveja Quando os brasileiros, primeiro, no início ver como os brasileiros torcem, quanto paixão eles têm, quanta energia passa aqui no Brasil durante a Copa Que não passa geralmente na Rússia e na maioria dos outros países, vamos falar a verdade, né? Ai depois, quando o Brasil foi, o time do Brasil, a seleção brasileira foi eliminada, como os brasileiros rápido passaram isso? Tipo, qualquer um em dois, três dias já me falou algo sobre, a gente segue a vida, passou, passou Putz, eu imagino ser pra algo, as pessoas podiam torcer ou desejar algo, tanto na minha país E as pessoas iriam, talvez, chorar por não sei quantas semanas, porque eles perderam Mas os brasileiros passaram muito rápido isso Tudo foi uma decepção, vimos com a tapioca Ah, mas foi maravilhoso Piadas sobre tapioca, vou adorar ele, melhores memes do mundo Não, mas muitos brasileiros eram felizes e participaram, apoiaram a Argentina Eu, ao menos entre vocês, porque eu fiz votação no meu Instagram Aliás, se você ainda não segue o meu Instagram Por que você perdendo tanto conteúdo extra engraçado, interessante sobre a minha vida no Brasil? Eu fiz votação lá, perguntando Gente, vocês apoiam quem no final, lá tinha várias vezes, né? Quando ainda tinha nosso final, no semifinal E a maioria das vocês falaram da Argentina, então? Eu pensei que muitas das vocês, a pâmara argentina que me surpreendeu muito Eu pensei que é, oh, é pessoas que morreram Legal, gosta E Elza Suárez E Pelé Por que a casa final do vídeo é tão triste? E vocês conseguirem encontrar todas as referências na animação? Comenta aqui embaixo pra eu saber Eu tentei Alguma... Alguma... Comcrita? É, o Elon Musk, graças a ele Obrigada E compartilha essa retrospectiva com todo mundo no Facebook, no TikTok e no Zype E eu queria fazer um agradecimento especial pra galera do Split Studio Um estúdio de games e animação... Sei, eu... Tem o que? Eu não entendi Vocês no comentário falam Olha, naquela segunda, na verdade Esse homem foi aquele homem arranha que você não percebeu Com urna pra votação contra Twitter Não sei o que Fala, explica tudo Muito obrigada pra... Eu estou muito grata pras pessoas que fazem esse vídeo Que fazem esse conteúdo Esse trabalho da retrospectiva animada ano todo Não tem nada assim na Rússia, infelizmente Eu nunca vi, na verdade, nos outros canais também Tipo, essa prática Mas é uma coisa muito boa Pra rever Que viagem a gente passou Que pesadelo passou Gente O principal que é passou Mas Isso não eu vou ensinar vocês E vocês devem me ensinar Como os brasileiros passam Chorona Manteiga diretida Como os brasileiros fazem Fácil, passam Tudo isso é impressionante Eu gostaria de passar as pringas da minha vida Não do mesmo jeito Como vocês fazem isso Para de fazer barulho E agora Eu quero Abraçar todos vocês Desejar Um maravilhoso ano novo Beijar todos vocês No coração Não esqueçam Me procurar no Instagram No Cinqueteque TicToc Também Porque os brasileiros Chamam TicToc De Cinqueteque Não sei Até o próximo vídeo Gente Tchau